Fé é isso, não tem muita lógica, aí eu vou crer porque eu tô vendo uma brecha, aí não é fé. Fé é estar diante de uma muralha e dizer, eu continuo crendo, meu Redentor vive, ele vem. E quando alguém disser assim, desiste do teu sonho, desiste da tua bênção, da tua família, da salvação dos teus filhos, é melhor você parar, aí você respira fundo, diz assim, rapaz, tem hora que dá vontade mesmo, mas eu sei de quem eu sou filho, e por acaso, ele é o dono do universo inteirinho, meu pai, respira fundo e diz, Deus, apesar de tudo, eu creio em ti. Tá se acabando tudo, mas eu creio em ti. Tá dando tudo errado, mas eu olho pra ti e espero em ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Ah, é tanto medo. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Parece que não chega a nada lá. Quando o vento está revolto e o mar não quer se ar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. As noites estão longas. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Mas eu prefiro confiar mesmo sem entender. Você vai passar. 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 Eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Ele chega do teu lado e começa a dizer assim. Ei. Quando você sente medo. Do teu lado eu estou. E é bom que você saiba. Que eu também sinto a sua mão. Nunca, nunca se esqueça. Do que? Que aquele mar eu posso e sei acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário. Sim. É pra te amadurecer. E depois tem novidade. Tem presente do céu pra você olhar. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descanso. Descanso. Comece a sorrir. Porque o que eu tenho é bem melhor. É bem maior. Pois só eu sei. Só eu sei do seu amanhã. Então recebe, 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 recebe o abraço meu, abraço meu. Pois da tua vida, da tua casa, cuido. Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Descansa. Eu estou cuidando deste vida. Descansa, 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 descansa em mim. Comece a sorrir. Obrigado.